Salve, salve, rapaziada! Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu venho trazer mais um episódio da nossa série continuando a história de Tokyo Revengers. O episódio passado terminou com o Mike pedindo para o Takemichi que ele o mate. E nesse episódio, o Mike continua falando Quero que tudo termine aqui, juntamente com minha vida, o meu sonho. O Takemichi chorando fala pra ele Do que está falando o Mike? Para! Não quero isso! Você me pede para te matar logo após o encontrá-lo? Mas e eu? Eu só queria te ver novamente! O Mike em seguida fala Eu só queria te ver novamente. O Hakai também disse algo assim no momento em que morreu. Logo após isso, a gente entra nas lembranças do Mike matando o Hakai. Ele estava em uma casa totalmente em chamas e amarrado pelo Mike. O Hakai mesmo machucado estava sorrindo e dizendo ao Mike Mike, eu gostaria de ter saído com o Takemichi e os outros pela última vez. Só que o Mike não teve reação alguma com essas palavras do Hakai. Depois volta para o Takemichi dizendo Hakai, no momento em que ele estava morrendo? Em seguida, o Mike fala É difícil conquistar o seu sonho, criar uma nova era. A Tomã estava no caminho certo e de repente, tudo terminou deste jeito. Quando eu matei pela primeira vez, não senti nada e pensei que os problemas desse mundo poderiam ser resolvidos com assassinatos. Tudo fica melhor quando você elimina aqueles que ficam no seu caminho. Só que o Takemichi fica muito bravo ao ouvir aquilo e parte para cima dele gritando Você está errado Mike, você não mudou, ainda é o mesmo, eu vejo em seus olhos, nada mudou. Você não mudou, então, então, então pare de falar besteira sobre matar. Depois do Takemichi falar isso, o Mike pega ele e o joga no chão. Depois disso ele fala Que parte disso você ainda não entendeu? Então o Mike coloca aquela arma no rosto do Takemichi, Só que em seguida, a gente entra em suas memórias novamente, agora com o Shifuyu. O Mike apontando uma arma para a cabeça do Shifuyu fala Alguma última palavra, Shifuyu? O Shifuyu responde Takemichi Hanagaki Lembra dele? Quando ele procurar por você e o encontrar, nesse momento parecerá como se ele tivesse viajado de volta no tempo. Ele será o mesmo que era no passado. Olhe bem nos olhos dele e você verá que eu não estou mentindo. Finalmente, confie em mim. Depois volta para o Mike em cima do Takemichi dizendo Olhe para mim com aqueles olhos e pegue aquela arma, Takemichi. Se não me matar, será você que vai morrer. Quando o Mike fala isso, ele acaba derramando várias lágrimas. Depois ele continua falando Não podemos voltar no tempo. E logo em seguida, um barulho de tiro acontece. E não foi o Takemichi que tomou esse tiro. Foi o Mike. E quem deu esse tiro foi o Naoto. Ele aparece naquele local dizendo Você está bem, Takemichi? Quando o Takemichi olha para o Mike, ele estava aparentemente desacordado e com um ferimento enorme em sua cabeça. O Naoto olha para aquela arma que o Mike estava segurando e pensa A trava de segurança estava ativada? Ele não pretendia matá-lo? O Takemichi, ele começa a ficar desesperado e começa a gritar o nome do Mike. Segurando ele em seus braços, o Takemichi vê que está saindo muito sangue dele. E daí que o Takemichi chora mais ainda. O Mike em seguida consegue abrir os seus olhos e fala Naoto Tachibana, obrigado. O Takemichi não seria capaz de me matar. Finalmente acabou. Por toda a minha vida, eu sofri. O Takemichi no total desespero fala para ele Não Mike, não diga isso. Eu ainda posso mudar. Eu posso mudar o passado. Posso começar tudo de novo. Eu farei de tudo para mudar o futuro. Eu não quero. Eu não vou desistir. Então não diga essas coisas tristes. O Mike, sangrando muito, praticamente morto, fala Obrigado, Takemichi. Suas palavras me confortam. Mesmo que esteja me contando mentiras, eu estou feliz. Takemichi, sua mão está tão quente. E naquele momento, nos braços do Takemichi, o Mike acaba morrendo. O Takemichi, chorando muito, dá um abraço nele e acaba lembrando de vários momentos que eles tiveram juntos. O Naoto vai se aproximando dos dois e é nos mostrado o Takemichi com essa cara que está decidido a fazer alguma coisa. Depois disso, acaba sendo mostrado o Shifuyu lá em 2006, em uma chuva terrível. No meio dessa chuva, ele acaba vendo alguém arrebentando os pneus do parque. Quando ele chega perto, esse cara era o Takemichi e ele acaba perguntando O que você está fazendo? O Takemichi acaba se assustando e fala Shifuyu? Mas o que você está fazendo aqui? O Shifuyu responde Eu estava indo te ver, mas acabei trombando com um maluco lutando contra um pneu. Você está lutando contra um pneu embaixo da chuva? Isso é um pouco assustador. O Takemichi acaba ficando bravo e fala para ele Estou ocupado, não estou aqui brincando, estou treinando, preciso ficar mais forte que qualquer um. Só que em seguida, o pneu acaba acertando o Takemichi em cheio e ele acaba caindo no chão. Depois ele fala para o Shifuyu Não importa o que, se eu não ficar mais forte, o futuro não mudará. É então que o Shifuyu percebe que aquele Takemichi é o Takemichi do futuro. Ele acaba contando tudo o que aconteceu naquela linha do tempo para o Shifuyu e ele fala Que? Todos estão mortos? E o Mike quem nos matou? Está de brincadeira, né? Depois disso, o Takemichi volta a dar uns socos naquele pneu e fala É por isso que eu tenho que ficar forte E o Shifuyu zoa a ele falando Por isso que você está socando o pneu? Está me tirando, né? Depois o Takemichi fala No futuro, eu deixei a Tomã Todos sempre me protegeram Eu sou digno de pena Então para que eu fique na Tomã Todos precisam reconhecer a minha força O Shifuyu acaba pegando nos braços do Takemichi E fala para ele mostrar as suas mãos Quando ele vê, elas estavam todas acabadas E quando ele olha para aquele pneu O pneu estava cheio de sangue O Takemichi continua socando aquele pneu E o Shifuyu fala Deu Takemichi, arrebentar as suas mãos não te tornará forte Só que o Takemichi continua socando o pneu e fala Eu pensei nisso demais com o Naoto O que eu posso fazer no passado para que o futuro fique bom? Para salvar a todos Não tivemos nenhuma pista Ficamos rodando em círculos Quem matou a Hina? O Mike realmente matou todos? Então o Shifuyu pega o Takemichi pela sua blusa e joga ele no chão Depois ele fala Se controle Takemichi, relaxa um pouco E o Takemichi no chão fala Eu não pude fazer nada Como eu vou salvar todos? Eu não faço ideia Shifuyu, é muito difícil Eu sou uma farsa O Mike morreu nos meus braços Eu ainda sinto o calor de seu corpo nas minhas mãos Eu não aguento mais O Shifuyu se senta ao lado dele e fala Que futuro de bosta Mas para ser honesto, isso me deixa feliz Digo, fomos capazes de nos ver de novo Eu não pensava que isso fosse acontecer E o Takemichi, ouvindo aquilo, começa a chorar de novo Depois o Shifuyu fala Eu sinto como se eu soubesse o que tem que ser feito Vamos acabar com o Mike O Takemichi diz Hã? Comeu merda? Você foi morto, esqueceu? E nos seus pensamentos ele fala Você é um idiota? Na cena seguinte, o Shifuyu fala O Mike é muito forte Ninguém consegue bater de frente com ele E ninguém vai contra as suas ordens Mas talvez a Tomã possa Depois de ouvir essas palavras O Takemichi acaba ficando com um sorriso E fala Obrigado Shifuyu As coisas mudaram demais O Mike é muito forte Ele pode matar todo mundo Eu não posso fazer nada O Mike mudou Está diferente Mas não é verdade Ele é o meu amigo O Mike me disse A vida toda eu sofri Se sofre, então lute com todas as suas forças Não cometa erros Eu quero estar junto do Mike Eu já me decidi, Shifuyu Até que eu me torne o número 1 da Tomã Eu não voltarei ao futuro Mike, todo mundo Esta é a minha última vingança Vamos Eu farei isso E o Shifuyu responde Estou com você, parceiro Bom, esse episódio vai terminar por aqui Agora com o Takemichi de volta ao passado E com novos objetivos E se você ainda não for inscrito Já se inscreva aí Já deixa aquele like E ative o sininho Para que você não perca nenhuma novidade Então, eu espero que você tenha Um ótimo dia E uma ótima semana E... Bye bye Bye